Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 16 de junho de 2023, são 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje cedo, aqui em Kiev, a gente teve a chegada de vários chefes de Estado da África. O presidente da África do Sul, inclusive, é o primeiro membro do BRICS, o primeiro chefe de Estado do BRICS que visita Kiev. E parece que Putin não gostou disso não, de forma não usual, ele fez um grande lançamento de mísseis contra a capital da Ucrânia na parte da manhã. Então tivemos vários mísseis Calibre e Kinzhal, que felizmente foram todos derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, mas que deixou alguma emoção para a visita dos chefes de Estado africanos lá em Kiev. Parece que o Putin não gostou disso não, está se sentindo prejudicado aí. Bom, aqui em Herson, a gente tem informações dos russos, de que os ucranianos teriam retomado a contra-ofensiva, inclusive aqui em Herson, na região de Olesk e Nova Karovka. Eu não acho verdade isso não, isso provavelmente foram os russos exagerando as coisas aqui. Mas vamos ver, eu vou mostrar para vocês o que a gente tem de evidência de que aconteceu alguma coisa aqui. Eu acho muito pouco, não vejo como viável não. Outra coisa é, também reportam o aumento da intensidade do avanço ucraniano aqui em Zaporizia. Isso aqui já é mais provável sim, né? Os ucranianos teriam já nesta noite avançado em direção aqui a cidades de Ptakiatik e Zerebianchi, a partir de Lobkovi, também aqui em Orihiv, enfim, em várias direções aqui os ucranianos teriam avançado essa noite. A gente tem poucas informações ainda, silêncio operacional está imperando, mas a gente tem algumas informações que vêm lá dos russos e a gente vai falar sobre elas. Além disso, a gente tem os resultados do encontro de Ramstein, tem mais um monte de armamento chegando aí, e também a definição das datas de treinamento dos pilotos ucranianos dos F-16. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por MPLA-PT Saia da Minha Vida, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, hoje de manhã cedo, como vocês sabem, vários líderes da África foram fazer uma visita à Kiev numa missão de paz, tentando levar o plano de paz deles para essa guerra. Eu confesso para vocês que eu não sei qual é o plano de paz das nações africanas, mas eu imagino que ela, da mesma forma que o plano de paz do Lula, não vai ser efetivo, não tem como outra saída que não envolva a retirada dos russos completa do território ucraniano. Então, esse aqui é o presidente da África do Sul, que foi visitar a Buxa e Kiev. E aqui tem outros presidentes também, que foram o presidente de Zâmbia, do Senegal, da Ilhas Comoros, enfim, uma série de... Ah, e o presidente do Egito também, o Mustafa Maddoli, também foi nessa visita, né? E o ministro de Relações Exteriores da Uganda também estava lá. Então, foi uma delegação da África justamente para levar essa proposta de paz lá para a Ucrânia. E, nesse meio tempo, exatamente quando eles estavam em Kiev, a Rússia lançou vários mísseis Calibre e também Kinzal, tá? A defesa antiaérea em Kiev esteve ativa durante a parte da manhã toda com eles lá em Kiev, né? Seis mísseis Kinzal e seis Calibre e também alguns drones de reconhecimento foi o resultado, né? O pessoal está lembrando que é um horário extremamente pouco usual para um ataque grande de mísseis dele, né? Ou seja, não é normal a Rússia fazer esses grandes ataques de mísseis na parte da manhã porque eles seriam menos efetivos, né? A hora que a pessoa está mais desperta, os russos querem atacar à noite porque é mais difícil de serem identificados, de serem tratados, isso daí. Certamente fizeram isso justamente para ameaçar os presidentes da África do Sul, do Egito e toda a delegação africana que está ali, né? Os russos fizeram a mesma coisa quando um representante chinês foi a Kiev também há um tempo atrás, né? O representante chinês esteve lá também numa missão de paz, querendo conversar com Zelensky também não resultou em nada, mas foi significativa a ida dele e também nessa oportunidade os russos fizeram questão de bombardear Kiev acho que os russos querem dar a impressão de que Kiev está sob risco olha só, a Ucrânia está quase perdendo porque está sendo bombardeada e coisa e tal quando é uma lorota isso, vocês sabem, eu estive lá em Kiev que uma semana lá não é? O dia a dia está normal de vez em quando tem essas palhaçadas de míssil russo mesmo mas fora isso, o dia a dia está normal lá, né? Enfim, e outra coisa importante, como eu falei o presidente da África do Sul foi o primeiro membro dos BRICS a visitar Kiev os chineses mandaram um representante, não o chefe do estado, né? não o chefe do governo para visitar Kiev aqui eles falam um pouco sobre qual é esse plano de paz dos presidentes africanos e segundo eles estão dizendo aqui, eles pedem a suspensão do pedido de prisão do Putin lembra, o presidente da África do Sul tem um problema, né? tem a reunião dos BRICS que vai acontecer na África do Sul em agosto e em tese, pela lei, a África do Sul teria que prender o Putin se o Putin for nesse encontro do BRICS mas eles querem que o Putin possa ir lá no encontro do BRICS então eles foram pedir justamente que a corte internacional criminal suspenda esse pedido de prisão do Putin e também retirar algumas sanções anti-Rússia foram pedir isso lá em Kiev, né? eu não sei o que eles estão oferecendo em troca ou seja, eles estão oferecendo o que em troca disso? querem só que a Ucrânia pegue leve com o Putin e deixe por isso mesmo? enfim, tá muito parecido com o plano de paz do Lula que na verdade é recado do Putin dado por outra pessoa então não adianta nada isso daqui aqui foram o repórter das forças ucranianas aqui ao meio-dia do dia de hoje, dia 16 seis mísseis Kinzal, seis mísseis Calibre e mais dois drones de reconhecimento que foram derrubados infelizmente, esses mísseis mesmo derrubados acabaram atingindo residências e coisa e tal isso acontece, vocês sabem, né? mesmo quando você derruba o míssel você tira ele da trajetória, mas ele ainda pode atingir alguma coisa ele não explode então o dano é menor mas ainda assim, esses mísseis são pesados o dano acaba sendo bastante pesado aqui isso aqui foi no subúrbio de Kiev algumas casas foram destruídas parece que uma mulher de 82 anos e um motorista foram feridos como resultado disso daqui felizmente não teve nenhum morto aqui bom, isso foi agora pela manhã à noite também teve vários drones aqui teve dois Shahid que foram derrubados e mais um monte de drones de reconhecimento enfim, e um drone Zala também que foi derrubado também isso aqui foi durante a noite também lá pela defesa antiaérea de Kiev bom, falando de Herson continua o processo de salvamento das pessoas aquele negócio, as águas estão baixando mas leva muito tempo para baixar a água e daí ainda tem muito idoso muito animal perdido essa senhora aqui, coitada perdeu a casa toda, perdeu tudo mas conseguiram resgatar o cachorrinho e o gatinho dela ela já está emocionada aqui por ter resolvido uma senhora de 90 anos de idade enfim aqui uma visão da diminuição do nível dos reservatórios essa região aqui olha só como é que realmente está caindo muito rápido o nível dos reservatórios essa região aqui é essa região aqui está vendo essa área aqui do reservatório dá para ver que realmente ela diminuiu bastante a largura do rio aqui o rio já viu ainda é um rio muito largo isso daqui ainda é difícil de atravessar não é uma coisa fácil de atravessar mas realmente ficou uma distância bem menor agora em Kursk Kursk é essa região da Rússia aqui próximo à Ucrânia uma indústria em Kursk foi atingida por um drone parece que o incêndio é bem grande lá enfim foi um drone provavelmente foi um drone ucraniano aqui também foi alguma coisa que os ucranianos atingiram na margem esquerda de Herson uma explosão bem grande aqui dá para ver a coluna de fumaça muito grande por ali esse é o ponto que o pessoal está falando que talvez os ucranianos estejam fazendo de fato uma contra-ofensiva aqui e isso mostra que os russos explodiram a barreira porque justamente eles sabiam que os ucranianos fariam uma contra-ofensiva por aqui também e isso acabou adiando os planos dessa contra-ofensiva ucraniana aqui na região a gente não sabe o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma série de indicações disso daí que podem ou não ser verdade mas vamos fazer primeiro um resumo do que a gente sabe sobre o que está acontecendo lá vocês sabem a Ucrânia impôs silêncio operacional está todo mundo quieto ninguém fala nada então mas algumas coisas a gente fica sabendo pelos russos e até por alguns ucranianos também então por exemplo aqui o Noel Repórter está sumarizando alguns avisos feitos pelos russos então os russos estão dizendo que teve um aumento na atividade em toda a linha de frente principalmente na região de Robotnik Orihiv e também ali em Velika Novosilka eles começaram novamente a atacar Storomayorsky e o Zorayne e também eles estão dizendo que olha aqui o Raibar está dizendo que as forças ucranianas conseguiram fazer uma cabeça de ponte próximo de Olesk então você vê aquilo que eu falei eles estão dizendo que Olesk é na margem esquerda já da região aqui é essa cidade é uma cidade que ficou totalmente alagada pela represa então os ucranianos teriam feito esse avanço aqui mas de novo eu sou cético quanto a isso eu acho que ainda o volume de água que está aqui ainda é um volume muito grande ainda seria muito difícil para a Ucrânia fazer esse tipo de coisa mas a gente não sabe a informação que a gente tem é essa daí além disso o Argonzo está dizendo que o exército ucraniano fez progressos em posições em Dorojinyanka que é ali próximo de Robotny seria uma cidade antes ali de Robotny e também em direção a Poloji então também avança naquela região ali além disso algumas outras pessoas falaram algumas outras coisas sobre o que está acontecendo aqui então só lembrar que nada disso daqui é oficial é tudo alguém falando em algum lugar mas segundo eles estão dizendo aqui a Ucrânia avançou até um quilômetro ao sul de Vuledar e isso teria sido um comandante do comando sul da Ucrânia a Ucrânia também enviou para frente de batalha apenas 3 das 20 brigadas que estão preparadas para a contra-ofensiva 12 delas são armadas com equipamento ocidental eram 9 parece que são 12 na verdade e 8 são brigadas de assalto com equipamento soviético mesmo muito embora possa ter algum equipamento ocidental também e só 3 dessas 20 brigadas que foram colocadas em batalha isso foi aquela reportagem da Reuters que falou ontem a Ucrânia avançou 7 quilômetros entre Makarivka e Novodonetsk Makarivka aqui Novodonetsk aqui os ucranianos teriam avançado 7 quilômetros aqui ou seja eles teriam tomado essa área não tem nenhuma cidade aqui mas eles teriam tomado as posições russas nessa direção ele fala aqui que as forças ucranianas estão se reagrupando em Makarivka para fazer mais uma empurrada em direção mais um avanço em direção ao sul e também fala que os ucranianos empurraram os russos 2 quilômetros próximos a Klichivka ao sul de Barmut e liberaram ainda uma área de 4 quilômetros por 1.5 quilômetros ao sul de Novodanilivka Novodanilivka é aqui em Orihivka está vendo aqui Novodanilivka já está nas mãos dos ucranianos mas o que ele está dizendo é que eles teriam avançado mais um quilômetro por 4 quilômetros aqui em direção a Robotni outra coisa segundo ele está falando aqui é que está tendo vários reportes de doenças na Crimeia depois da destruição da represa de Nova Karlovka porque agora eles estão sem água então provavelmente estão com problema de doenças por lá estão acabando usando água de não boa qualidade e com isso aumentando as doenças por lá é uma pena isso porque isso acaba afetando a população civil da Crimeia bom aqui tem mais um aviso dele falando que a 47ª Brigada que perdeu alguns Bradley's e Leopards ali em Orihiv e sofreu poucas causalidades poucas mortes naquela região ainda está totalmente capaz de combate e foi agora para liberar dois vilarejos naquela região e parece que conseguiu recuperar uma parte do armamento danificado ou seja daqueles tanques que ficaram que foram danificados que os russos falaram sobre eles olha só acabou destruímos toda a contra-ofensiva ucraniana tinha cinco blindados ali os ucranianos foram agora fizeram um novo avanço ali conseguiram recuperar pelo menos parte desses tanques danificados desses blindados danificados e também ele lembra que o putin ontem naquela entrevista que ele deu com os correspondentes militares ele falou que a rússia perdeu 54 tanques nessa última semana ou seja se ele está dizendo 54 é porque deve ter perdido muito mais do que isso mas mesmo que fossem 54 repara os ucranianos perderam ali cinco blindados incluindo um tanque podem ter perdido mais alguns blindados também mas o número ainda é muito inferior ao que os russos estão perdendo nessa contra-ofensiva e bom aqui a gente chega num ponto que eu não sei o que pensar disso como a gente está falando os russos estão dizendo que os ucranianos estão avançando em Nova Karlovka e Olesk então isso daqui segundo o morador está dizendo que ele gravou uma briga tiros as pessoas dando tiros supostamente os ucranianos avançando ali em Nova Karlovka vamos ouvir o que ele está dizendo aqui como nós ouvimos em Nova Karlovka É, bastante tiro e explosão ali. Isso quer dizer que os ucranianos fizeram um avanço aqui? Não sei, pode ser só um grupo de reconhecimento. Isso os ucranianos têm feito, têm mandado grupos de reconhecimento para ver como é que está a situação do outro lado. Pode ser só isso. Pode ser até os russos tentando derrubar drones, né? Os ucranianos atacando com drones e os russos tentando derrubar os drones. Enfim, não sabemos. Eles estão dizendo que sim, que os ucranianos avançaram aqui, estão tentando tomar Nova Karovka. Isso pode ser até os russos dando tiro para o alto para dizer que repeliram o avanço ucraniano. Olha aqui, ó. Agora, neste momento, existe uma batalha de tiros próximo da represa de Nova Karovka. As forças armadas da Federação Russa repulsaram, né? Repeliram uma tentativa de desembarque pelas forças da Ucrânia. Isso foi reportado pelo correspondente, deve ser aquele cara que a gente viu o vídeo dele ali. E muitos bombardeios estão acontecendo na última hora, muitas explosões, tudo pode ser ouvido da costa, mas nós estamos aqui no local e não tem razão para pânico. A costa, a margem do rio está fortificada e os rapazes estão mantendo as posições, né? Então, ou seja, pode ser que os russos estejam fazendo isso só para criar um caso mesmo. Olha só, eles estão tentando, mas a gente conseguiu repelir, conseguiu impedir, né? Não sei. Vamos aguardar para ter mais informações disso daí. Bom, isso daqui foi um vídeo que está circulando e que eu achei bem interessante, tá? Um vídeo de uma arma ocidental justamente que visa fazer deminificação. Ou seja, tirar as minas, explodir as minas em uma região para justamente permitir o avanço das tropas, né? Então, eu vou tocar para vocês aqui o vídeo. Você vai ouvir alguns soldados ucranianos que estavam gravando isso daí e o funcionamento dessa arma, né? Realmente... Isso está numa região de guerra, né? Dá para ouvir alguns tiros aí, né? Ou seja, estão em alguma linha de frente aí. Provavelmente Zaporizia. Aqui está falando o Hexon, mas a gente vai ver que o mais provável é que seja em outro lugar. Aí você começa a ver um monte de minas explodindo aqui, né? Eu confesso para vocês que eu não sei como é que funciona essa arma, não. Não. Essa aqui é mais conhecida. É aquela corda explosiva que eles colocam, né? E aí agora isso explode. E faz uma onda de choque grande que todas as minas naquela região elas explodem também, né? Bom, enfim... Eles estão usando isso daqui para justamente tirar as minas o que significa preparação para algum avanço, né? Aqui eles estão dizendo que é em Herson. Eu não sei se é Herson, não. Porque aqui está dizendo que é Zaporizia. Eu acho que é Zaporizia. E tem um outro aqui dizendo que é Cordilmívica, próximo de Barmouth. Não, eu acho que é Zaporizia mesmo, né? Mas, enfim... Estão usando essa arma justamente para limpar a linha de frente das minas que é o maior obstáculo realmente para o avanço ucraniano ali na região, né? Aqui os bloggers russos estão falando que tem muita briga ali na região de Lobkovi em direção a Piat-Hatik. Lobkovi é essa cidade aqui. Piat-Hatik é essa outra aqui. Jerebianchi é essa outra aqui. Essas duas aqui ainda estavam nas mãos dos russos. Os ucranianos já estão lutando aqui nos arredores da cidade, né? Está bem claro o que está acontecendo aqui. Lobkovi também já esteve na mão dos russos. Essas áreas cinza mais escura aqui, o azul escuro aqui, elas eram áreas que já foram tomadas pelos russos e agora os ucranianos retomaram. Então essa área aqui foi retomada pelos ucranianos. Aqui está na zona cinza, ou seja, ninguém controla a cidade. A coisa está indo e vindo aqui. A gente espera que os ucranianos em breve retomem essas cidades de vez, né? Aqui o Tendar também reforça. Múltiplas fontes dizem que tem muita briga na região de Piat-Hatik e Zerebianchi, no sul de Lobkovi. E também estão dizendo que as forças russas estão usando T-62 e T-54 como SPGs para retornar fogo. Ou seja, estão usando o tanque como artilharia. Qual que é o problema disso? Por que isso é uma coisa que o pessoal está chamando a atenção? Porque você tem artilharia móvel, que são os tanques feitos para lançar cargas de longa distância, né? A artilharia são aquelas armas que você... Canhões ou obuses que são feitas para lançar projéteis a muita distância. O tanque não. O tanque é feito para você atingir coisas próximas, né? Para você avançar com o tanque e ele tem aquela arma principal do tanque, o canhão ali, que ele usa para atirar em coisas próximas ali, né? Mas, em tese, você pode subir o canhão do tanque e botar uma carga maior, né? Porque quando você opera esses canhões, você calcula a quantidade de explosivo que você bota de cada carga. Então, você pode botar uma carga maior e usar um canhão como se fosse uma peça de artilharia, como se fosse um obus ou um canhão de artilharia normal para mais longa distância, né? Só que qual que é o problema disso? O barril, né? O cano do tanque não foi feito para isso. Ele não está preparado para fazer tiro de longa distância, né? Então, assim, até funciona. Até dá para fazer isso. Mas é tipicamente uma coisa que dura poucos tiros e o tanque se torna inútil, né? Ou seja, os russos estarem fazendo isso, estarem usando o T-62 e o T-54 para fazer fingir de artilharia só mostra que eles estão no desespero ali, que eles não têm outra coisa para usar. Seja porque eles não têm mais peças de artilharia para atingir, seja porque a munição de artilharia acabou. Eles não estão recebendo munição de artilharia, aí o que eles têm é munição para o canhão do tanque, então eles estão usando o tanque como artilharia, né? Ou seja, é um movimento desesperado deles aqui, indica que eles estão com problemas nessa região. O blogger militar russo Voenkor, ele fala aqui que na região, na direção de Zaporizia, as forças armadas ucranianas estão atacando Robotny, isso já estão há algum tempo, e na direção da cidade estrategicamente importante de Tokimak, né? Vocês reparam que tem algumas diferenças de escrita de nome de cidade, isso é comum, tá? Na Ucrânia, tá? Existe algum progresso, ou seja, os ucranianos conseguiram avançar alguma coisa. Eles tomaram novas posições também em Dorozhnyanka, e isso é uma estrada na direção da cidade importante, estrategicamente importante, de Poloji. Artilharia russa atingiu as unidades ucranianas em Juliapoli e Krasna. As forças armadas da Ucrânia atingiram posições das forças armadas russas em Pyak-Tihachk. Bom, o que ele está dizendo aqui, né? Ele está falando dessa região aqui, né? Primeiro que os ucranianos estão avançando aqui de Orihiv, tentando, brigando por Robotny, em direção a Tokimak. Tokimak está aqui embaixo. Tokimak é a cidade estrategicamente importante aqui, a mais estratégica de todas nessa região. Mas os ucranianos, por enquanto, estão lutando aqui por Robotny, né? Agora, o que ele falou ali, e que está corroborado por outras fontes também, é que os ucranianos avançaram aqui, avançaram pelo menos um quilômetro e meio, aqui, ou seja, nessa... Aqui, pra gente, parece que não tem nada aqui, né? Mas certamente tem um monte de trincheiras russas aqui, de posições defensivas russas aqui. Os ucranianos conseguiram avançar, estão um pouco mais próximos de Robotny, né? Ou seja, corrobora aquilo que a gente viu o ucraniano falar, que a 47ª Brigada retomou parte da área que tinha sido perdida aqui, né? E também ele fala sobre Hulia-Poly, que é essa cidade que está na mão dos ucranianos aqui, que estariam avançando em direção à Pólogy, que é essa outra cidade aqui, também uma cidade importante, não tão crucial, mas importante também, por quê? Porque ela também é a passagem desse rio aqui, né? Esse rio aqui pode atrapalhar o avanço ucraniano nessa região, então é importante tomar a Pólogy pela passagem do rio que tem por aqui. Então, ele falou em Dorojinianca, mas essa cidade já está na mão dos ucranianos, então provavelmente ele está se referindo a posições que estão aqui ao sul da cidade de Dorojinianca, né? Mais um blogger militar russo aqui preocupado, o Rogov falando que está preocupado com a situação lá em Zaporizia, porque os ucranianos estão ativos na região, na direção de Orihiv, e os movimentos ali aumentaram de forma abrupta, depois de uma longa preparação de artilharia, a infantaria está entrando em batalha, né? Ou seja, de novo, falando aqui da região de Orihiv, essa região aqui em direção a Tokimak, mas o primeiro objetivo ucraniano é justamente Robotny, e como eu falei para vocês, a principal força russa, a principal linha de defesa russa está passando aqui por Novo Petropívica, essa outra cidade aqui. Então os ucranianos ainda não conseguiram chegar em Robotny, o grande desafio deles vai ser passar por Novo Petropívica, e depois, lógico, tomar Tokimak, que vai ser também um desafio grande aqui, né? E Tokimak é importante também pela questão da passagem do rio. Esse rio aqui é um rio grande, e tem várias passagens por Tokimak, fora de Tokimak tem poucas passagens nesse rio aqui, né? E se você reparar, aqui, o que os ucranianos querem tomar é Melitopol, porque eles chegando daqui até Melitopol, eles cortam essa passagem, essa ponte de terra aqui da Rússia, né? A Rússia não pode mais alimentar a Crimeia por essa passagem aqui, mas repara, a oeste desse rio aqui, não tem nenhum outro rio, então isso aqui, os ucranianos conseguem avançar até Melitopol. Mas desse lado de cá, tem vários rios, e o maior deles é esse, justamente, que passa por Tokimak, é esse que pode prejudicar os avanços ucranianos por aqui. Então, por isso que Tokimak é uma cidade muito importante. Da mesma forma, Apoloji tem um outro rio aqui também, que pode atrapalhar esse avanço ucraniano aqui, né? Rios na vertical não atrapalham, porque eles estão no mesmo sentido das forças ucranianas, né? É o que está acontecendo aqui em Velika Novosilka. O rio está até ajudando os ucranianos aqui, porque ele cria uma barreira entre os dois lados, né? Mas esses rios que estão aqui na horizontal nesse mapa, né? Ocorrendo de leste para oeste, eles são problemáticos, e daí a importância de Tokimak e Apoloji. O 13, que é mais um blogueiro militar russo, está de novo apavorado aqui, dizendo, olha só, eu sigo a lógica que quando as unidades de combate são removidas de uma área e não existem mobilizados e mais ninguém para ser colocado naquele lugar, ou seja, áreas não cobertas, e duas horas antes houve informação de que a atividade do inimigo iria nessa direção, você não precisa ser um estrategista para entender que se o inimigo não está flertando com a gente, e os ucranianos geralmente não fazem isso, ele usou um nome aqui, um xingamento, mas, enfim, é um cara russo, está falando dos ucranianos, ele usa palavrões, né? Então, nós teremos problema. Parece que algumas pessoas querem acreditar em milagres, na mágica das estrelas e dos números, mas no final a lógica ordinária ganha no final. Eu espero estar errado e que nada aconteça, né? Bom, a gente não sabe exatamente do que que ele está falando aqui, mas o que ele está dizendo é que quando ele está dando a entender que os russos retiraram tropas de uma região, então tem áreas não cobertas agora na linha de frente, e que teve a informação de atividade inimiga nessa direção, provavelmente é porque é um problema muito grande para a gente, né? De novo, ele não fala o que é, aonde é que é, o que é, mas o que dá a entender disso daqui é que justamente ele está falando da região de Herson, né? Porque vocês lembram depois da destruição da barragem aqui, os russos aproveitaram que não haveria contra-ofensiva ucraniana por aqui para tirar as tropas que eles tinham de reserva aqui e mandar para tentar segurar a contra-ofensiva que estava acontecendo aqui em Zaporizia, né? Só que agora eles tiraram as tropas daqui, deixaram áreas descobertas e pode ser que a gente esteja vendo os ucranianos avançarem por aqui. De novo, a gente não tem indicação de nada disso, né? Outro lugar que estão falando de avanço ucraniano que não tinha sido falado até aqui que é justamente Vuledar. É meramente rumores, tá? Não tem certeza de que está acontecendo isso, mas segundo diz o pessoal, as unidades ucranianas avançaram em direção ao inimigo até um quilômetro, né? Ou seja, os ucranianos teriam avançado aqui na região de Vuledar. Onde é que é Vuledar? É um pouquinho mais para cá. Aqui é onde está toda aquela frente de Vélica Novo Silca, né? Que os ucranianos estão avançando. Um pouco mais para leste fica Vuledar, né? É uma cidade que Pavlivka e Mikilsk estão na mão dos russos. Os russos tentaram tomar Vuledar durante muito tempo, mas não conseguem. E agora os ucranianos teriam avançado um quilômetro teriam retomado essas dachas aqui ao sul, a região de Mikilsk. Enfim, eles falam aqui, tá vendo? Aqui, o Vuledar está aqui. Isso aqui é uma grande explosão que aconteceu nessa área aqui, mas essa área é uma área cinza, ou seja, não está nem com russos nem com ucranianos. Essa explosão aqui teria acontecido nessa área. Não dá para saber exatamente o que foi atingido aqui, se foi tropa russa, se foi tropa ucraniana, porque, como a gente está vendo aqui, essa área está no meio da zona cinza, tem tanto russos quanto ucranianos ali. A gente vai ficar sabendo isso em poucos dias, afinal, se teve alguma coisa ali, né? E o Vitor está trazendo aqui a informação de que um avanço aqui nessa região de Vuledar seria algo muito interessante para os ucranianos, porque, se eles conseguirem tomar Volovanha, basicamente, não tem mais nenhum obstáculo até Mariupol, ou seja, seria o caminho mais rápido para Mariupol, se você olhar aqui, olha só, Volovanha é essa cidade aqui, relativamente perto de Vuledar, não é uma cidade fácil de ser tomada, é uma cidade que fica no alto, vocês podem ver aqui pela elevação aqui, é uma cidade que está bem protegida, por quê? Porque ela é um hub de trem importante para os russos aqui, repara, a linha de trem passa bem por aqui, mas, uma vez feito isso, você pode pegar essa H20 aqui, e você vai direto para Mariupol, repara que tem poucos cruzamentos de rios, poucas coisas aqui, então, é realmente um caminho praticamente reto até Mariupol, então, essa seria uma outra possibilidade, e uma coisa que dá uma certa credibilidade a isso, é justamente que os ucranianos começaram os ataques por aqui, lembra, isso tudo aqui pode ser ataque de mera distração, ou seja, o principal eixo de ataque dessa contra-ofensiva, a gente ainda não sabe onde é. bom, mas, de novo, isso aqui também é só rumores, ninguém sabe se está acontecendo isso de qualquer forma. Bom, existe aqui a informação de que a Ucrânia tem levado muita vantagem em combate noturno, por isso que a maior parte dos combates tem acontecido à noite, os equipamentos de visão noturna ucranianos, que na verdade vieram da OTAN e coisa e tal, são muito superiores aos soviéticos que a Rússia usa, então, no final das contas, eles conseguem ter uma vantagem muito grande nisso daí. Esse é um dos motivos também porque a gente está comprando um drone termal lá com o Alex Silva lá na nossa campanha, uma das coisas que a gente vai comprar além dos carros é um drone de visão noturna para ter esse tipo de capacidade que realmente ajuda bastante lá. E já que combate noturno é uma coisa positiva para os ucranianos, essa oportunidade que a gente tem agora é realmente uma oportunidade muito boa. Desde o dia 14, você tem lua nova, então, até o dia 22, mais ou menos, você vai ter aqui a lua nova, só a partir do dia 23 que começa a ter um pouco mais de lua e lembra, sem lua no céu fica tudo muito mais escuro, a noite é muito mais escura, quem tem um bom equipamento de visão noturna acaba sendo privilegiado nesse caso. A lua nova é agora no dia 18, então, o dia 18 é o auge da escuridão naquela região ali, na verdade, na terra inteira, a lua é a mesma em todo lugar. O Instituto da Guerra fala um pouco aqui sobre os avanços, que os ucranianos continuam avançando em pelo menos três direções, tiveram vários ganhos aqui no dia 15, não ganhos fantásticos de várias cidades como a gente teve alguns dias atrás, mas ganhos, isso é importante também. eles falam aqui também sobre a questão do Kadirov estar levando os guerreiros dele para Belgorod, ou seja, parece que eles saíram da linha de frente mesmo. Lembra que deu uma confusão que eles tiraram o pessoal checheno de Marinka e coisa e tal? Acho que os chechenos não queriam mais ficar na linha de frente, estão realmente preocupados com a questão lá do general deles morto, foram mandados para Belgorod, agora para defender Belgorod. O curioso é que o grupo Wagner também tinha ido para lá, está ficando uma coisa, está quente aquela região de Belgorod ali, vamos ver quando é que o corpo voluntário russo e a Legião Liberdade da Rússia fazem mais alguma brincadeira por lá. E finalmente ele fala aqui também sobre alguns dos resultados do Hamstein que saíram ontem, que justamente o Ocidente deve prover aviões F-16 e mais tanques Leopard para a Ucrânia nos próximos meses, ou seja, já tem mais armas chegando e aviação vai chegar muito em breve. Na linha de frente a gente teve algum tipo de batalha aqui em Stelma Hivica, há bastante tempo que esse front aqui está parado, mas teve alguma disputa por aqui, mas sem alteração significativa, da mesma forma aqui em Barmut teve avanço ucraniano aqui no norte de Barmut, mas nada significativo. Enfim, aqui continuam os ucranianos avançando aqui em Vélica Novo Silca, ele coloca aqui que os ucranianos falaram que avançaram um quilômetro na direção de Vuledar, então ele incluiu isso aqui, como também mais uma posição de avanço ucraniano ali. Fora isso, nenhuma outra grande novidade, as informações oficiais não saíram ainda dessa contra-ofensiva, dessa nova fase da contra-ofensiva, só nos próximos dias que a gente deve ter isso. Olha que fofo, o Putin imitando o Zelensky, o Zelensky com esse negócio de informalmente botar a cadeira para falar com os repórteres e coisa e tal, o Putin foi lá imitar o Zelensky também, deve estar com uma inveja, eu vou te falar um negócio. Isso daqui é um quadrozinho que ajuda a desmentir aquela bobajada toda que o Tucker Carlson falou no programa dele que os ucranianos tinham explodido a represa e não sei o que lá, e eles listam aqui os quatro fatos que são totalmente sem sentido. Ele falou que os ucranianos poderiam estourar a represa com um míssil e não, aquela represa foi construída capaz de segurar um ataque nuclear, então não tem como derrubar ela com um míssil. Apenas uma carga explosiva dentro da represa poderia fazer isso. A Ucrânia poderia explodir a represa de dentro e o fato é que a Rússia controlava a represa, não tinha como um grupo de sabotagem ucraniana entrar lá dentro com toneladas de explosivo para fazer isso, não tem como, não tem lógica isso. A Rússia unanimemente acusou a Ucrânia de demolir a represa e de novo, a gente falou sobre isso também no dia, não, os oficiais russos primeiro falaram que não teve explosão, que teve só um vazamento pequeno, que não era nada, aí depois que eles perceberam o tamanho da merda que eles tinham feito, aí que eles mudaram de ideia e disseram que era a Ucrânia que tinha atingido a represa, e a destruição da represa foi benéfica à Ucrânia e não, de fato, não traz nenhum ganho estratégico para a Ucrânia e ainda causa danos em ambientes e economia e coisa e tal da área ucraniana. Aí o Tucker Carlson fala assim, não, que foi causado prejuízo só na área russa e na Crimea e coisa e tal, não, olha só, não tem área russa na Ucrânia, a Crimea e Rerson estão temporariamente ocupados, são áreas ucranianas, então isso causou prejuízo as pessoas ucranianas que estão ali. Os russos vão ser expostos daqui a pouco de lá, por que a Ucrânia iria causar esse prejuízo nas pessoas que estão lá, né? Então, no final, conclui aqui que a teoria mais possível, mais provável, é justamente que os russos queriam fazer uma pequena explosão que resultou numa explosão maior do que eles imaginavam, gerando essa catástrofe toda, é o que eu falei para vocês já, do dia que teve a explosão eu já falei isso para vocês, que foi isso que aconteceu, dá para saber pela ordem com que os russos começaram a tratar o assunto que foi isso, eles queriam fazer uma pequena explosão para alagar as ilhas para impedir a contra-ofensiva ucraniana, acabou saindo uma explosão muito maior do que eles imaginavam, né? O pessoal russo está desesperado, né? O Sergei Karaganov, que é um especialista militar russo, está falando que os russos têm que usar armas nucleares no ocidente para salvar a humanidade de uma catástrofe global. Para para pensar no que ele está falando, ele está dizendo, olha só, presta atenção, que os russos têm que atirar armas atômicas nas capitais ocidentais para salvar a humanidade de uma catástrofe global. Não, isso é uma catástrofe global se você fizer isso. E a Rússia vai desaparecer da terra se tentarem esse tipo de coisa, né? Não vão fazer isso. Isso aqui é justamente para mostrar como o pessoal está descolado da realidade. Não existe essa possibilidade da Rússia usar armas nucleares, até porque se usar a China, que é a única coisa que segura a economia russa, vai também se voltar contra a Rússia. Então, não existe essa possibilidade. Bom, está acontecendo a Feira Internacional Econômica de São Petersburgo, que é supostamente um encontro de países alinhados à Rússia na questão econômica e coisa e tal. Durante um tempo isso foi até alguma coisa relevante, mas agora, com a invasão da Ucrânia, a Rússia está totalmente isolada do resto do mundo, então, não tem mais nada lá. Ainda assim, tem umas coisas muito engraçadas, né? A AutoVais, que é a fabricante da Lada, apresentou o novo carro dela, o Lada Aura, só que o carro não ligou. Eles tiveram que, olha só, na hora de fazer a apresentação do carro, o pessoal filmando, a imprensa toda ali, tiveram que abrir o capô do carro para consertar não sei o que lá e aí o carro ligar, né? Hum, que coisa chata isso, hein? Bom, uma outra informação que é preocupante é que parece que teve troca de tiros na fronteira entre a Polônia e a Bielorrússia. Eles ainda não sabem se foram soldados belorussos, né? Os soldados de Bélagos que atingiram os poloneses, né? Então, pode ser que sejam cidadãos fazendo alguma besteira, enfim, mas isso daqui é arriscado, porque vocês sabem a Polônia faz parte do OTAN, né? E se for realmente... Essa imagem aqui é uma outra imagem que eles botaram, tá? Não é a imagem do fato acontecido, não, tá? Não tem essa quantidade de tropa dos dois lados da fronteira, não. Mas, se realmente comprovar que foram tiros dados por Bélagos, isso pode implicar até no artigo 5º, né? Mas eu acho que não. Pelo que eles estão falando aqui, eles vão dizer que foram outras pessoas com tiro, dando tiro e coisa e tal, e não vai ter nada disso, não. Agora, resultados de Hamstein positivos para a Ucrânia, quatro países prometeram mais mísseis de defesa antiaérea e equipamento em defesa antiaérea e também mais tanques e mais um monte de coisa e também começaram a armar a questão da coalizão para o treinamento dos F-16 e entrega dos F-16 na Ucrânia, né? Então, muitas notícias muito boas, né? Outra coisa curiosa é isso daqui. Esse jornal aqui está em israelense. Deixa eu ver se em inglês aqui dá para a gente ler. Parece que tem centenas de tanques antigos israelenses que estão indo para a Europa com um acordo histórico, né? Eles não falam para qual país da Europa. Aqui, na verdade, é um país da Europa, apenas um país da Europa comprou os tanques israelenses Merkava II e Merkava III com o apoio dos Estados Unidos, né? Eles não falam o nome do país que teria comprado esses tanques, mas tudo leva a crer que é a Ucrânia, né? Então, é isso daí. Excelente notícia. Esses tanques podem ser velhos para Israel, mas são tanques de boa qualidade, então podem ser muito úteis na Ucrânia ainda e por serem velhos justamente são mais baratos então também não impacta em tanto o orçamento da Ucrânia lá, né? Então, excelente notícia essa. Finalmente, a nossa vaquinha continua operando em Bitcoin. Se você quiser ajudar a gente doando dinheiro para a nossa vaquinha, tem o link na descrição do vídeo e também um link para um vídeo em que eu explico como você compra Bitcoin para doar, né? A gente já arrecadou 32 mil dólares desse dinheiro. A maior parte já foi lá para o Alex para ver a questão dos carros. A questão é que o Alex está na linha de frente agora, então está difícil, está complicado de coordenar esse negócio. Parece que o primeiro carro já chegou em Kivy, mas o Alex não está em Kivy. Enfim, a gente está coordenando isso aí. Vai sair, fiquem tranquilos, vai sair tudo no final. Falta a gente coordenar algumas coisas aí, né? Mas enfim, não deixem de doar, o link está na descrição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.